E aí povo abençoado, vamos gravar o vídeo dessa caixona aqui ó, Bomber Park 800, qualquer coisa vocês dê um pause aí no vídeo aí, aqui mostrando a caixa, agora vamos mostrar aqui o que vem nela, manual, cabo para colocar microfone, cabo P2, cabo auxiliar para carregar e ela vem assim ó, Bomber Park 800, tirar ela da caixa, vamos dizer aqui agora as conexões dela, carregador tipo C, chave de ligar, desligar, entrada para pendrive, cartão de memória P2, microfone 1 e microfone 2, 2 entradas P10, volume do microfone, volume principal, eco do microfone, equalizador, aqui você regula os graves e os agudos, função TWS, isso aqui é para ligar a luz, isso aqui é o modo para ligar para rádio, AM, FM, quer dizer, rádio só FM, que você muda para o Bluetooth, pendrive, cartão de memória, aqui você dá pausa na música, que aumenta e diminui os graves, e volume e prioridade de microfone, vou botar essa caixa para tocar, vou ligar aqui o LED dela, ela tem esse daqui, tem esse aqui, três funções, é duas, tem um que fica batendo de acordo com o ritmo da música, porque a caixa está desligada ainda, não está tocando, então é isso, aqui o controle dela, você vai saber tudo no controle aqui, dá para fazer todas as funções, e vamos conectar, botar essa caixa para tocar agora, ver como é que ela vai se sair, sim, ela é toda em plástico, um salto falante aqui, ó, de 6 polegadas, tem uma borrachazinha aqui, ó, então ela é bem flexível, e dois tweeters, esses dois tweeters aqui funcionam perfeitamente. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?